Oi e hoje nós vamos testar um produtinho diferente isso daqui é um Airpods Pro da China que custa 100 reais galera vem até com essa caixinha bem diferente então para gente ver se vale a pena deixa o like se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e vamos conferir um pouquinho mais sobre ele logo depois da vinheta vamos lá então sem mais delongas ó dentro da caixa eles mandam um que ser um protetor né para case do produto tá e aqui dentro nós temos ele o Airpods Pro olhando assim a caixa ele lembra bastante os produtos da Apple né aqui nós temos alto relevo coisa que é bem difícil a gente ver em produtos falsificados tá lembrando isso aqui é uma réplica não é original custa 100 reais se eu achar link eu deixo na descrição mas eu não posso dar certeza tá aqui nós temos aí ó Airpods Pro wireless charging case logo da Apple aqui e olha que interessante traz até as nomenclaturas da Apple aqui ó design by Apple na Califórnia o modelo tudo até seria o nome eles trazem a coisa de louco na parte de trás nós temos as informações também o desenho dele então é uma réplica assim em relação a caixa muito bem feita né vamos conferir então agora dentro né vamos abrir aqui com vocês e não é o fone ainda ó a gente pode ver ver aqui que que é réplica pela pelo acabamento da caixa interna né parece que foi recortado de qualquer jeito por dentro mas vamos ver o fone aqui nós temos algumas informações sobre a Apple temos manual já pode ver que não é original porque não vem adesivo né normalmente os produtos da Apple vem adesivo eles poderiam ter mandado para ficar mais ainda né mas sei lá se fica caro né por 100 reais temos aqui ele o Airpods Pro que a gente já vai ver aqui e aqui embaixo nós temos um cabo olha aí o cabo aqui o cara ele parece muito original cara eu já tenho o do iPhone aqui a textura bem parecido com o do original e aqui nós temos borrachinhas tá eu nunca tive um Airpods Pro original mas eu já tive outros produtos da Apple e a qualidade tá bem parecida viu não tá diferente não tá então dá para mim falar para mostrar para vocês mais ou menos se parece ou não a caixa da Apple etc tá porque aí eu já consegui já testar alguns tá em relação a caixa vem apenas isso e vamos conferir então o fone né o fone aqui tá aí ó caixinha em mãos e olha que legal aqui atrás tem o botão também tem aqui o design by California a entrada da Lightning ó então vamos lá meu Bluetooth tá aberto aqui não tem o Airpods Pro vamos abrir a caixinha para gente dar uma olhada você vai aparecer aqui ó apareceu ali embaixo só que não apareceu o pop-up né vamos ver eu lembro que tinha aparecido comigo vamos lá não são seus Airpods Pro então vamos conectar aqui aqui segura o botão atrás vamos lá aparentemente ele usa o mesmo chip né lá ignorar o VG ouça agora não ok funcionando conectado a mostrando a bateria ainda que é coisa bem legal a bateria dos dois então tá funcionando aí ó conectadinho vamos entrar aqui ó Airpods Pro a gente clica em cima dele aqui ó a gente fica aqui ó ele aparece para gente as opções né a gente quer mudar o cancelamento ambiente ou não mas ele não tem cancelamento de ruído tá essa versão aqui eu já tinha testado antes para ver e não não consegui mudar então é só demonstrativo isso daqui tá ele não funciona o cancelamento de ruído também por cem reais né é muito barato para ter cancelamento de ruído temos aqui o modo esquerdo o teste direito teste de ajuste das pontas ele faz esse teste tá ele consigo consegue funcionar detecção automática de uso áudio espacial microfone automático carregamento otimizado e aí ó mostra até mesmo o serial number coisa de louco né tá funcionando então agora eu vou mostrar para vocês a qualidade dele porque eu achei assim por cem reais cara muito boa qualidade muito boa mesmo então vamos lá tá aqui ó fones com vocês em mãos dá uma olhadinha a qualidade dele é muito bacana aquele tem uma textura aqui na parte de fora e aqui desse lado também é muito legal né quase cai aqui essa parte de baixo é onde vão os contatos é para carregamento lá embaixo da case então assim na minha opinião em relação à construção a gente percebe que ele tem um plástico um pouco mais simples que produtos até mesmo de outras marcas trazem mas em relação ao design ele é muito parecido tá muito parecido mesmo tá vou colocar na orelha aqui agora para a gente testar e eu coloco na orelha ele já dá um som eu acho que deve ser para avisar que tá funcionando e agora vamos testar o áudio né para a gente conferir aqui eu já venho aí para falar para vocês vamos ver é bom mesmo o Gustavo falou que era bom para burro né e é muito alto e o máximo atrapalha a usar e tem um grave muito consistente cara ele não ele não ele não como fala não faz que ele tron ele dá o grave é é um grave bem seco vou ver se você vê é um grave bem seco cara aí é muito bom muito bom mesmo vamos lá galera a gente já testou aqui eu e Felipe tava testando a gente gostou do fone em relação a qualidade de som só que ele é muito alto tá aí você falou muito alto mas aí é bom você que lá cara é bom e assim não é é bom para você quem gosta de muita música alta ou quem tem algum problema de surdez para conseguir ouvir porque assim o tempo que a gente tava testando aqui ele se você ficar muito tempo com ele na cabeça eu acho que vai dar dor de cabeça para alguns usuários tá eu recomendaria você usar ele com 80 por cento de capacidade máxima na minha opinião porque ele é muito alto tem um grave muito bom tá em relação ao preço de 100 reais cara o grave é muito bom mesmo tá a gente só achou que ele é muito forte em relação à altura é mais do que é mais do que o limite para o ser humano então vai desgastar a sua audição se você for usar não passa tá em relação aos controles funciona normal tá e assim eu gostei bastante do encaixe muito bom tá só o plástico que não é aquele plástico super Premium que a gente tem também nos fones da Apple tá a gente sabe que os fones da Apple tem um grave grave não uma qualidade de construção muito boa que nesse daqui você não vai ter essa construção mas você vai ter em qualidade de áudio que é legal também tá em relação a funcionar com Apple vai funcionar também então você consegue utilizar tanto na no seu iPhone X XR qualquer fone ele tem o mesmo chip de utilização então por cem reais a gente já testou fone aqui bem mais caro que não tem essa qualidade de som não eu curti bastante viu então assim se eu achar o link eu vou deixar na descrição e tá aprovado viu vem até uma sacolinha de brinde né para você aí deixar na sua casa muito legal eu acho que o custo disso aqui para os caras não sei nem como que eles conseguem vender nesse preço né mas tá bom então vídeo de hoje é esse galera se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo